O HOUSE IS MINE Se de facto tens, consegues ganhar A PRIMEIRA aquele maluco inglês Agora, perdão Temos aqui as preliminatórias Kurt contra o Sukyo O gajo é 72 de stand-up 70 no clinch e 62 no chão Vai ser gerinho Não vai amigos? Vai! Vai ser gerinho Start training Ah, ok Você fez... Está longe, mas tem uma longa rua Não tem duas lutas Ok, esta é a minha... Vá, mentora Ela é dona da equipa É dona não, a que escolheu a equipa Eu pertenço à equipa dela Por isso ela é tipo a minha treinadora É tipo... Dá umas dicas e tal e tal Ah, ok Vamos ter que treinar arduamente Primeiro, né? Se ele não vai jogar um pouco mais Training Camp The goal of training camp is to maximise a tributo Amigos, muitos de vocês disseram Se ele mete isso em... Português Português do Brasil Se ele não se esqueceu Esqueceu-se de pôr Mas no próximo episódio Eu vou tentar Vou tentar pôr Não me prometo que dê Mas se ele vai tentar pôr Um Português do Brasil A ver se de facto Porque o jogo é diferente Do Rico, por exemplo E do Street Mas pronto, vou ver Vou ver se dá Se não dá Estão aqui Ah, ok Aqui é para nós subirmos As situações todas Como é que sobe? Ah, gastas Mas ok Se ele ainda não tem EP's Por isso não vale a pena Estar aqui a perder tempo Não temos pontos Não dá para fazer neste 1 E ali dá para fazer Depois num neg Em princípio Ah, Training Camp Então é isso Nós temos que fazer, né amigos? Camp Quality Camp Quality Não dá para fazer Ok Stand Up Training Por exemplo Defense Tactics Vamos lá Easy Agora é para fazer Coloca Abaço Um 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 Estou para fazer prestação A, que é o melhor, por isso está bonzinho. Vamos continuar, amigos. Isto tem de ser feito, amigos, para avançar. Não sei o que é que tenho de fazer, se tenho de fazer mais, se posso combater já, se tenho de fazer determinados treinos. Start training, carry settings, my career. Ah, será que vai dar autoridade a você, não é? Provavelmente vou ter de fazer X treinos para conseguir, não sei. Defense tactics, já fiz um. Vamos aqui ao quick strike no easy. Ah, deve ter de preencher ali aquela barra, não sei. Vamos lá, vamos lá. Ok, isto é importante também, posso aprender a lutar melhor, amigos. É isso aí, bonito, boa velocidade. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar isso. Vamos pegar isso. Vamos pegar isso. Vamos pegar isso juntos. Agora você está no groove. Vamos lá, puxar agora. É isso aí, forma perfeita. É só quando ele diz? Vamos lá, encontre o flow. Bom trabalho, mano. O tempo está no ponto. É isso mesmo, Silvio. Estás um profissional. Estás um profissional aqui da situação dos treinos. Parece-me que sim. Vamos ver se é preciso fazer mais. Ok, deve ter de fazer... Ok, deve ter de encher esta barra, amigos. Provavelmente. Provavelmente, ok. Vamos lá aqui a um treino do chão, que é mais difícil. Se calhar é a minha, não sei. Se calhar é a minha. Mantenha-te aqui pelos de cima. Heavy back-hands. Vamos lá. Também... Fazendo os easy, menos pontos. Menos pontos que tu fazes. Ok, a lutar coisa. Descansa agora. Não é, são mãos. Eu estou bem cansado. Deixa descansar. Vamos. Um trabalho. Vamos lá. Vamos. Mais do que? Vamos lá. Vamos lá. Justo assim. Boa trabalho na batalha. Temos de um de alguns lugares. Estão realmente fazendo descanso? Vamos continuar, amigos. Está feito. B e B está feito. Podemos já ir outro. Depois voltamos a fazer este para o aluno lá. Ah... Olha já está. Estão vendo, amigos? Nem era preciso assim tanto. Mas é bom. O jogo é o próprio obrigue. Não deixe Shil para os combates. Para a gente ir fazer e mostrar a gente. Porque o mesmo que a gente quer é combater. Na realidade. Como todos. Como os futbolistas. Não gostam muito de treinar. Gostam mais de jogar na bola. É como aqui. É igual. Mas acho que é importante no treino. Mesmo para depois aplicarmos esses mesmos treinos em jogo. E vai melhorar sem dúvida o nosso rendimento. Aí está. Preliminatória. Fight Day. É a preliminatória. Por isso nós temos que ganhar para avançar. Se não ganharmos, estamos eliminados. E não avançamos no jogo. Vamos lutar contra este. Son of a fucking. Que ele deve ser chinês, coreano ou... Não sei, mas... Mas já vai aparecer aqui no segundo lugar. Pelo nome dele. Pelo cara. Nem parece. Ah, mas é coreano, amigos. Seul. Do sul da Coreia. Coreia do Sul. O que é a luta do grupo. O que é que eu toque assim. Aqui no calque. Olha. Parece que se estão mais antessitores. Estou a cabeça ainda cabe na câmara e já não é mais um toque. Bora. Agora falta entrar aí o Zé Bisse das Bisse. Ragnar Lhote Brulke. Viste de laranja. Que eu sou o treinador à right side dela. Exatamente. os seus capangas que é tudo que já viste a ragnar e outro grupo vai dar cartas e vai dar cartas neste não tem que ser de outra maneira vamos avançar o combate que é isso que nós queremos lá cumprimentar o nosso adversário e com isso a encher a alisa de socos e de mais de abacete ou se estava quase até uma é só para aquecer em seus anos não é mas não é mas não é mas tomamos para o outro não defendes em cima é uma e ainda ah tu gosta de ponta-pé já vi ai eu percatei aqui ela mais um ponta-pé na esquerda é uma e aí e aí e aí olha olha deu um soco de manchão o motor ou a sessão da final time que ela falar o timing a ser o maior o homem esta foi boa esta foi bolsa esta foi boa Como é que era? Já não estás lembrado muito bem dos botões. Ai, ele me pareceu... Olha! Então como é que é aquela ajoelhada mesmo? É assim! É assim o desenho! Ah, amigos, estou muito nervosos vocês. Estou muito nervosos. Mas o gajo é bem defensivo, meu! O que? Toma! Ele é f***! Vamos ao baixo! Vamos lá ver como é que ele é no chão! Anda aqui! Anda aqui! Anda para 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 para! Isso é novo f***! Anda aqui! Toma! Oh, meu Deus, meu! Sai daqui, meu! Olha agora! Olha agora! Olha agora! Ah, não gostas? Ah, não gostas? Toma! Isso! Isso! Tu vais querer aqui! Tu vais querer aqui! Tu vais querer! Tu vais querer! Ele vai cair! Ele vai cair! Não vai! Não vai! Vai cair! Já está! Já está! Já está! Já está! Já está! E me pareceu que ele ia, amigos! Está feitinho! Ai o coreano vai lá me fazer com os olhos e bicos para a terra dele comer arroz ao chão, meu. Acabou para ele. Vou ter mais um para confirmar. Aqui é que ele abriu os braços, por isso ele deu só mais um. Pronto, tá bom. Isso é repetição. Oh my god, eu estava a ver quem criou ali em pé e a coisa não estava a resultar muito bem. Tive que ir para o chão, coreano. Então, eu vi logo que tu no chão e não ia estudar nada da poda. Estavas a ser muito bom em cima e nem reparei no que ele era. Eu reparei, eu disse, mas já não me recordo, amigos. Vocês certamente lembram sempre daquilo. Amigos, a minha boqueira, não sei se vocês repararam, é a dos Boston Celtics, que é a equipa favorita do Chelsea na NBA. Aqueles que acompanham sabem bem disso e por acaso é engraçado porque não há muitas boqueiras, mas depois eu vou mostrar a situação. É engraçado porque havia aqui uma boqueira dos Boston. Coincidências. Olha bem, Lodbrook, eliminaram-se. O Paulsen eliminou o Malone. Houve dois da equipa laranja. Aliás, quatro da equipa laranja e quatro da equipa azul. Pois, eram oito da equipa azul para jogarem entre eles. Era a equipa com a equipa. Não, 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 não. Calhou assim, né? Calhou assim, ó. Ou tem que ser assim, né? Quatro de cada equipa. Tem que ser que é para não começar a equipas com mais jogadores que outros. Ganhou o Paulsen no Malone. O Webster ganhou ao Carvalho. O Romanova ganhou ao Constantinova. O Alomelo. O Chambers ao Frye. Gomes perdeu com o George e o Carvalho perdeu com o Yu. Ah, pera aí. É que eles foram antes. O Yu. O Yu. Ou então isto é mais combate. Mas não sei, amigos. Vamos avançar e logo se vê o WhatsApp melhor. Porque estava ali o outro Yu. Tinha ganho ao outro. Não sei se foi antes. Mas esta aqui é a primeira de todas. Não sei. Não sei, amigos. Vocês ainda andam a ver o WhatsApp. Como é que é? Como é que não é? Para vocês também, a saberem mais, é só escreverem nos comentários. As pessoas já sabem que lê os comentáriozinhos todos. E fica par da situação. Vamos terminar, né? Não posso fazer mais combates nenhuns hoje. Ah, isto ainda não contou mesmo. Isto aqui é uma cena, um torneio e tal e tal. Agora se calhar ainda vou ter que treinar e não sei o quê, né? Se fosse já outro combate ia já para cima dele. Agora bem, temos aqui. Quarto final contra o George. Quarto final contra o Webster. Quarto final contra o Romanov. Ah, não sei o que escolhemos. Ora bem, isto é muito bom em cima. É muito bom. É mais ou menos em cima e é friquinho em baixo. No chão, amigos. Este aqui ainda é mais forte em cima e o resto é igual ao outro. Por isso, o ideal é este ou este. Só que este é forte em cima. E também forte em baixo. Ah, isto vai ser muito complicado, Peter. Por isso, amigos. Select Fight Offer. Fica a vossa escolha o próximo episódio. O Silvio irá trazer... Ah, não, amigos. Vou lutar. Vou lutar já com isto. Vossa escolha o próximo. Continue trending. O Silvio vai fazer episodio maiorzinho. Ficava um episodio muito curto. Ficava um episodio de 12 minutos. Vamos lá então fazer aqui uns trainings. Porque o Silvio acabou com ele rápido e dá para fazer dois combates, amigos. Vossa escolha a próxima. Deixa lá. Vamos colocar algumas mãos no caixa de pescoço. Isso é isso. Boa trabalho. O que ele te deu? É isso, Silvio. Vamos lá. Vamos pôr agora. Vamos pôr agora. Vamos pôr agora. Vamos pôr agora. Ninguém pode estar nisso. Perfeito. Vamos pôr agora. Vamos pôr agora. Basta. Vão pôr agora. Não, mas podem? Vão pôr agora. Vamos pôr agora, Focus. Vamos lá. Olhe o ponto em cima. Vamos pôr agora. Vou pegar aquelas cenas, e se ele é maluco, é que vai fazer a cena do Arnold. Se calhar fazemos aqui outra easy, amigos. Porque o F não me deu nada mais voltar a fazer. Heavy Back Legs. Olha, vamos fazer o easy. Aqui ganhamos logo uma tech. Porque não dá, porque o nosso neck ainda não está... Isso. 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 Bem jogado. Bem jogado. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma jogada. Quatro cento já deve dar uma teca de ponte. Ainda metes mais uma. Bom trabalho. Eu estou realmente empregado por fazer muitas mudanças. Vamos continuar. Não foi uma onzinha toda. Não pode ter sido melhor. Mas, amigos. É o que eu estava a dizer. Não dá para fazer também as semanas mais difíceis. Por quê? Porque o próprio boneco tem que evoluir. O próprio boneco tem que evoluir. Parece que ele vai evoluindo aqui as situações. Parece que ele vai evoluindo aqui as situações. Vamos lá aqui ao clinch. Cleanch, control, easy. Vamos lá aqui ao clinch. Vamos lá fazer aqui mais pontinhos. Ok. Está aí. Pintos em. Oh my god. Ha ha! Beleza. Continua com ele. É isso. Estou preparando as caixas agora. Controlamento. Pegue sua cabeça. Pegue seu controle. Pegue seu caminho agora. Pegue sua cabeça. Minha caixa está de balanceio. Se você não está com a corda. Eu não sei se fiz pouco. Não dá para a perrada. Fiz bastante. Bem jogado. Desce-o bem. Vamos avançar para o avanço do fight. Vamos ver se conseguimos eliminar. Eu escolhi o mais difícil. Parece que escolhi o mais difícil. Mas também eliminando-o ao mais difícil. Ou ao mais difícil. A probabilidade é melhor. Vamos ver se ele não esticou a corda. Não é? Vamos ver. Vamos ver o que é que está amigos. Amigos não esqueçam de deixar o likezão. Fanzaços que vão estar aí a seguir esta série amigos. Esta espetacular série. Tem tudo para ser épica. Quartos finais. Dia de fight. Vamos lá aqui a apresentação dos melhores. Olha o gajo que tem uma cabeça. Parece um dinossaurce. Ele não é maior que a tua. Como é que é que se vai? Gás vem cheio de pressa. Está a correr é? Agora o Ragnar Outlook. Como é que passa os campanhas? A treinadora. Vestido de laranja. Vai ter que arrebentar com ele. Ele tem 26 anos de idade. Oh meu Deus. O rapaz. Filmes. O rapaz. Vestido de luta. Calma. Isso frustra? Olha o gajo que tem uma grande! O que? Olha! O gajo que tem uma grande! Ah! Os vós vão matar areia deste gajo Sil! Vai vai. Mas este episódio vai acabar com uma derrota, mish! Está a dizer? Olha o gajo! Ah, como é o gajo que o mato? Já te vou dizer como é que eu vou dar. Já te vou dar a carteira, mas é aqui. Aqui é que eu vou dar a carteira. Aqui é que eu vou dar a carteira. Ah, mas tu és muito nervoso. Tu és muito nervoso. Top, bom. Bora, 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 bora. Ah, Silvio! Como é que sai? Como é que sai? Como é que sai? Ele no chão é que não faz nada. Ele no chão não faz nada, amigo. Não, 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 não. Você está defendendo? Aqui é. Anda aqui. Anda aqui, já vai ver por que tu vai ser. Agora é que vai ser. Agora é que vai ser. Oh meu Deus. Toma. 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 Mais uma. a gente não tá aqui tá quase a semana tá quase que vai cair e o outro mesmo que eu vou ter nada que saber se essa é para cima deus e com o mundo mundo o que é assim já tem a mãe e se eu preciso de desculpa o que é que estão todos abaixo este que é que estão para cargar esse botão e como devem ser nos comentários esse botão do like, mais um episódio épico do UFC, o segundo do canal amigos, espero que seja uma sériezinha mesmo daquelas abacanes longuinha vamos desmeter este Ragnar Lothbrok no topo dos topos da cadeia alimentar aí ele já ficou curto todo em shades se ele é maluco mas queria algo ali o mais forte atrevido, não estou? Ragnar Lothbrok mais uma vitória para Ragnar mais um episódio épico espero que tenham gostado estão aqui as eliminatórias mais uma vitória oi, o que é que se passou? ok, o Silvio agora vai jogar contra o Webster não, o Webster foi o que tu jogaste tu agora vais jogar contra o Romanov agora vou jogar contra o Romanov ganho um opposing ok, ok, do outro lado o Yu, ai aquele Yu é o outro Yu contra o Hal e vamos ver o que é que vai dar amigos temos aqui dois jogadores de cada equipa espero que primeiro espero não tem que ir né amigos tem que ir à final e ganhar este Ultimate Fighter de uma maneira épica também não sei do jogador de outra maneira né amigos já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma até à próxima e fui e aí haha A CIDADE NO BRASIL